O ritmo do meu peito é amedrontado, Deus me pega, me mata, vai me comer, o Deus colérico. Um tambor antiquíssimo na selva, cada vez mais perigoso, porque o dia é deserta. As estrelas são altas e os répteis astuciosos, meu pai, ó minha mãe, ponta de faca, dentes, água, água, não. Um pastor com sua flauta no rochedo, o que nada pode erudir, assim meus pés descansam e minha alma pode dormir. Cada vez mais fraco, não é meu coração, é só um tambor. O ritmo do meu peito é amedrontado, Deus me pega, me mata, vai me comer, o Deus...